Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, trago pra você aqui uma novidade hoje, uma parede gente de isopor, mas é, por que isopor? Porque aqui é uma parede em cima de laje, embaixo não tem gente, não tem viga e eu fiz aqui, coloquei duas colunas, uma no canto, coloquei aqui outra coluna, aqui embaixo não tem, isso aqui é um ponto e essa coluna aqui gente, eu vou ancorar ela numa viga que vai passar em cima, ela vai pegar de um canto na outra e vai ficar legal, tá bom? Se vocês, ó, vai ficar legal, gente, ah Zé, não vai dar certo, calma, vamos até o fim, acompanha, se inscreve no canal aí, ativa o sininho pra vocês verem o passo a passo. Gente, falando em se inscrever, queria pedir pra vocês visitar o canal Robs do Zé, é um canal que eu criei, pra quê? Vamos supor, em dezembro, é uma data que eu até quero esquecer, novembro, dezembro de 2018, mexeram no meu canal, eu fui e criei outro, pra quê? Eu quero puxar, aquelas pessoas que gostam do canal Zé Maria Lima, eu quero puxar pra o canal Robs do Zé, pra se um dia alguém mexer no canal Zé Maria Lima, aí gente, tá, eu tenho o Robs do Zé, eu trago todos os vídeos e pronto, acabou, pra não ter aquela correria, aquele mal-estar que a gente teve, por quê, gente? Sou apaixonado pelo meu canal, gosto muito de passar dicas, eu acho que meus inscritos já perceberam que eu amo passar dicas, eu não faço por dinheiro, entendeu? Eu faço por amor mesmo, ok? Então, gente, vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz aqui, ó. Olha só aqui, ó, aqui eu já montei embaixo, ó, na vigotinha, montei aqui, ó, aí eu vou, eu já coloquei duas cantoneiras, ó, vou pôr uma tábua por fora depois, pra fazer uma coluna, pra encher tudo junto, ó, olha só, vai acompanhando o canal aí, ó, ó, só, até em cima, ó, coloquei, lá eu deixei, eu, eu deixei se encher, pra embutir, ó, aqui vem, vem aqui, ó, aqui, ó, eu já coloquei aqui uma coluna aqui, ó, coloquei aqui uma coluna que vai até em cima, ó, ela vai ancorada, depois vai entrar os ferros e esse vigamento vai naquela viga ali, ó, ok? Legal, legal, legal. Olha só, agora aqui eu vou encaixar aqui, ó, dentro da coluna, ok? Bonitinho, vou armar legalzinho. Agora aqui, ó, eu coloquei aqui certinho, aqui eu vou, ó, vou passar o arame aí, ó, olha só, agora que a vez encaixada aqui, ó, bem encaixadinha, eu vou, vou furar aqui dois buracos e vou amarrar com arame, pra, pra essa, pra depois eu apertar essa tábua pra ela não abrir, ó. Aqui, gente, pra fazer esse trabalho, eu com, eu vou contar hoje com essa ferramenta aqui, ó, da Enrio, gente, aqui é uma ferramenta da Enrio, uma ferramenta que a Enrio me enviou, gente, muito legal, é um martelete, aqui, ó, o modelo desse martelete aqui, ó, o modelo desse martelete aqui é, aqui, ó, é o, o, RT RH 32, gente, é um martelete e furadeira tudo junto. Aqui, gente, eu tanto posso furar aqui, ó, ó, eu tanto posso furar aqui, ó, ó, certo? Aí, por acaso, eu vou trabalhar, quero quebrar alguma coisa, então eu vou tirar aqui, o de impacto aqui, ó, tirei aqui e vou pôr aqui a tradeira. Olha só, agora aqui, ó, eu vou usar só o martelete, ó, encaixei aqui a tradeira, aqui, gente, eu vou mudar aqui, ó, pra martelete, certo? Martelete, aqui, ó, mudei aqui, martelete e aqui eu vou também, vou mudar aqui pra martelete aqui, ó, muito legal, então eu vou vir aqui, ó, ó, vou furar um pouquinho aqui a parede só pra, pra demonstrar, ó. Olha só, aí, ó, ó, beleza? Agora eu quero fazer aquele serviço, então eu vou mudar aqui, ó, eu vou pegar, eu vou pegar aqui um mandril com a, uma bloca de ferro, eu não uso bloca pra madeira porque sempre tem ferro, aí se pegar de madeira na ferragem, aí estraga, então eu vou vir aqui, ó, coloquei aqui, ó, agora eu vou usar aqui, ó, só furadeira, então, ó, já tá aqui, ó, só furadeira aqui, ó, eu vou mudar aqui, só, ó, mudei aqui, ó, só pra furadeira aqui, ó, aqui não tem, aqui é furadeira martelete e aqui é só furadeira, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho que mudar aqui também, ó, ó, olha aí, ó, agora eu vou pegar aqui, ó, ó... e olha só aí ó tô com a estrela aqui ó uma outra 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 da outra E aí Vamos lá. Aqui depois eu vou, quando for rebocar, eu vou deixar uma folguinha para o reboque ficar aqui atrás. Aqui é só para ficar bom. Aqui é só para ficar bom. Aqui é só para ficar bom. Aqui. 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 Aqui.